Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Depois de chegar a Vindavana, Gopala Bhattar Goswami costumava adorar 11 xalagramas shilas. Eu já contei a história dele em outro vídeo. Ele nunca teve uma residência fixa. Ele carregava suas xalagramas shilas numa bolsa de pano e vagava por Vindavana, assim como Rupa e Sanatangoswami. Certa vez, um homem rico, desejando servir Gopala Bhattar, que se tornou um grande santo naquela época, deu-lhe algumas roupas e ornamentos opulentos. Essas roupas, esses tecidos, eram justamente os tecidos que se faziam roupa para as deidades. Gopala Bhattar guardou o presente e pensou, se eu tivesse uma deidade, poderia decorá-lo muito bem com essas coisas. Naquela noite, depois de oferecer um alimento no período da noite para as suas xalagramas shilas, ele as colocou para descansar em uma cesta. Na manhã seguinte, após retornar do banho do Yamuna, ele começou uma adoração a suas xalagramas shilas. E ele ficou completamente surpreso quando viu entre as xalagramas shilas dele, uma linda deidade de Krishna tocando flauta. A partir daquele momento, ele não tinha mais onze xalagramas shilas. Ele tinha uma deidade e dez xalagramas shilas. Uma se transformou durante a noite em uma deidade. Dominado pela bem-aventurança espiritual, ele caiu ao chão e ofereceu muitas reverências. Ele recitou vários hinos e orações. Rupa e Sanatana e muitos outros devotos foram correndo quando ouviram essas notícias surpreendentes. Todas as pessoas da cidade ficaram encantadas com a beleza daquela deidade. Todos apenas olhavam para a deidade com lágrimas em seus olhos, como se um grande rio estivesse lavando-os. A deidade de Shiladharamana apareceu no dia da Lua Cheia, do ano de 1542. É uma das poucas deidades originais dos Goswamis que nunca deixou Vrindavana. Eu já comentei em outro vídeo, devido a uma invasão de muçulmanos em Vrindavana, muitas deidades tiveram que sair da cidade. Radharamana ainda recebe um alto padrão de adoração cheio de atenção amorosa num templo ao lado de Niduvan em Vrindavana. Radharamana tem uma forma excepcionalmente linda. Ele tem uma pele lisa e brilha na cor que os indianos chamam de azul chama. Tem um peito largo, braços longos e cintura fina. Ele tem características que incluem seus olhos como se fossem pétalas de lótus. Qualquer um que vê pelo menos uma vez essa deidade que é curvada na tripsiforma chamada tribanga, que eu já comentei sobre isso em danças indianas, fica totalmente atraído a ela para sempre. Ainda hoje, nas costas de Radharamana, os pujares conseguem ver partes da Shalagramashila original na qual ela se manifestou. Durante minha estada na Índia, em Vrindavana, tive a oportunidade de ficar tocando para essa deidade. Foi um dia muito especial.